Então, vamos lá. Não reparem o cenário não, tá? Mas o espaço aqui é muito pequeno. E eu não tenho como fazer live voltado para o meu cenário padrão. Eu uso uma webcam, então aqui é o espaço que eu estou entre a minha cama e a mesa onde está o meu computador, tá? Mas eu não pretendo ficar muito tempo, não. Não pretendo perturbar vocês durante muito tempo. A ideia é falar sobre a vida no mar, sobre a marinha, tirar dúvidas de vocês, marinha mercante, tá? Eu quero salientar que não é a marinha de guerra, quer dizer, eu não conheço nada da marinha do Brasil, da marinha de guerra, é marinha mercante. Existe uma diferença muito grande entre as duas, tá? Durante o curso que a gente faz para oficial de marinha mercante, Durante o tempo que a gente passa na EFOM, né? Que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Tem duas no Brasil, tem uma aqui na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que é o SEAGA, né? O SEAGA. E tem outra lá em Belém do Pará, que é o SEABA. Então, a intenção é falar sobre como é a vida no mar, né? A diferença que tem entre a marinha de guerra e a marinha mercante. E por onde eu passei, né? Os lugares que eu passei. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, alguma coisa que vocês queiram saber sobre a vida no mar, sobre as funções a bordo, eu só não vou falar aqui em política nem em terra plana, tá? Não é a minha intenção falar nesses assuntos. Então, por favor, política não, terra plana também não. Mas o que vocês quiserem saber a respeito da vida no mar... Fio Torres... Qual é a diferença? Qual é a diferença daqui da marinha mercante para a marinha de guerra? Marujo e marinheiro é a mesma coisa. Marujo é o apelido, tá? Marinheiro é a função. Você tem... A função de marinheiro é a segunda função de bordo, tá? Quando a pessoa vai para a primeira vez para o navio, ele é... Ele começa como marinheiro. Aliás, ele começa como moço de convés. Giovanni, muito boa noite, Giovanni. Muito boa noite. Então, ele começa... O Fio Torres, ele começa como... Como moço de convés, tá? Ou moço de máquinas, dependendo se ele for de convés ou se for de máquinas. Depois, com o tempo, ele pode se transformar no marinheiro, né? Ele pode fazer uns cursos mais e mudar a carta dele, né? O que vocês chamam de diploma, nós da marinha chamamos de carta, tá bom? Então, a minha carta náutica, vamos dizer assim, a minha carta de comandante, que tem o meu diploma de comandante, né? O que vocês chamam na academia de diploma, na nossa academia marítima, que é, no caso, a escola de marinha mercante, a gente chama de carta. Então, a pessoa faz uns quatro cursos básicos, que são obrigatórios, e pode se transformar num moço de convés de máquinas ou de náuticas. Pode ir para máquinas ou para náuticas. E, no caso, para oficial, tem um curso, né? Tem uma, tem uma, normalmente tem um concurso, tipo um Enem, né? Tipo vestibular. E se passar nesse concurso, aí vai para exame físico, exame psicológico, tem natação, tem permanência, né? A permanência é a capacidade da pessoa ficar flutuando na piscina, sem encostar em lugar nenhum. Tem que ficar durante 15 minutos coiando. Tem exames médicos, vários exames médicos. Vacina obrigatória, tem que estar com as vacinas em dia. E tem que ser menor do que 24 anos. Aí pode fazer o curso para oficial, se passar, né? Uma outra opção para quem quer ser oficial, é quem já tem alguma faculdade de ciências exatas. Tem que ser ciências exatas, não pode ser ciência humana. Então, quem já for engenheiro, quem já for matemático, quem já for físico, astrônomo, pode já entrar, depois de fazer uma prova, né? E fazer um curso de um tempo menor, que ele já tem algumas horas. E, através desse curso, ele vai praticar com a gente, né? A bordo e transforma-se no oficial. Só que ele não chega a comandante, tá? Ele não chega a comandante, não. Quem faz esses dois cursos aí, a Zon e a Som, né? Um é de máquinas e outro de náuticas. De náutica, né? Esses não chegam a comandante. Só que quem chega a comandante é quem faz a EFON do começo, do início, né? No curso fundamental. Faz os quatro anos e passa um ano a bordo fazendo estágio. Nós chamamos de praticagem. Eu entrei na... Eu entrei na Marinha em 79, tá? Quer dizer, eu me formei em 79, né? Na verdade, eu entrei em 77. E comecei a viajar no início de 80, né? Numa empresa que já não existe mais. A empresa existe, na realidade. Existe o prédio, existe a empresa. Mas não tem mais navio, Zé Neto Mar. Eu já comecei por ela, né? E fiquei a minha vida inteira praticamente embarcado. Teve alguns anos que eu consegui trabalhar na Varig, né? Então, saí da Marinha Mercante e fiquei na Varig. Mas quando veio o plano Collor, a Varig foi a falência. E aos poucos foram sendo mandados embora os empregados. Eu acabei entrando na lista da demissão. Tive que voltar para o Mar, né? Fala, Lelê. Tudo bem? Escolar sem fim. Por que você não está de azul, escola sem fim? Você é da resistência. Tem que estar... Tem que estar de smurf, hein? Tem que estar zoladinho, né? Deixa eu ver aqui. Cadê você? Deixa eu ver como é que eu vou te dar aqui o... Lelê? Não apareceu aqui você, ainda não, aqui. Gladson Ferreira. Eu não preciso me chamar de senhor, não, tá? Eu não sou tão velho assim. Na Varig, eu usava... Espera aí, escola sem fim. Deixa eu ver como é que eu boto você de moderador aqui, escola sem fim. Está difícil, né? Ah, tá, tá aqui. Pronto, escola sem fim. Você já está de moderador agora, viu? É o seguinte, é... Eu, na Varig, eu era o que se chamava agente de tráfego, tá? Eu fazia check-in, eu fazia controle, eu fiz um curso de controlador de voo, mas era um curso de controle de embarque e desembarque, tá? Tinha um grau de chefia lá. O meu chefe, o meu gerente, ele tinha sido marinheiro também, tinha sido da marinha. Então, nós fizemos uma certa amizade, né? Assim, éramos colegas de profissão, né? Antes de ser da aviação. Mas eu trabalhava só no aeroporto, eu não voava, tá? E foi durante oito anos que eu fiquei por lá, até vir o plano color e a Varig afundar. Depois eu saí e voltei para... Voltei para... Para o mar. Eu ficava... Sabe ali atrás, quando a pessoa... Atrás do check-in, tem uma sala onde as pessoas ficam fazendo controle de voo, de embarque, fazendo embarque, desembarque. Eu trabalhava naquela área ali e era líder de área ali, né? Ajudava o meu chefe lá. Foi um bom tempo, sabe? Trabalhar na Varig era uma cachaça, viu? Era... Abria muita porta para a gente. Era assim, uma coisa assim, tipo, uau! Se você falasse para alguém aí, pô, eu trabalho na Varig... Pô, você trabalha na Varig? Era uma coisa assim, era fantástico, né? Mas para funcionário, era triste, tá? Não dava nem a metade do que eu ganhava na marinha. Nem a metade. O mar, né? Ele tem uma... A marinha mercante, a principal diferença da marinha de guerra, é que a gente aprende, né? A gente faz o curso no quartel da marinha. A marinha mercante é vistoriada pela marinha de guerra. E todos os nossos certificados são emitidos pela marinha de guerra. Então, nós somos vinculados pelas vistorias, né? Que fazemos à marinha de guerra. Mas trabalhamos, tipo, CLT, né? Trabalhamos com carteira assinada, CLT. A gente, depois que sai da EFOM, a gente tem que correr atrás de emprego. Na época que eu fiz o curso da marinha mercante, estava uma festa. A marinha mercante era uma festa, né? Mas com o governo Fernando Henrique, a coisa degringolou porque ele foi pressionado a abrir a navegação de cabotagem para os navios estrangeiros, né? E aí acabou com a marinha mercante brasileira, que praticamente começou a falir as grandes empresas, o lojo brasileiro, né? A própria Netumar faliu. A Vale do Rio Doce, entende? Então, a Vale do Rio Doce tem muita história para contar. Muita coisa. Muita coisa. A Vale do Rio Doce, na verdade, não acabou ainda. Você ainda vê alguns aviões da Vale, mas mais de carga, tá? E às vezes você vai num avião da Gol e você vê a aeronave que era da Vale, que está pela Gol, mas ainda existe alguma seção de carga. Ela não se extinguiu totalmente, não. E se eu for contar a história da Vale para vocês aqui, eu vou passar umas quatro ou cinco horas. Gladysson, aqui em Recife, passou muitos anos com aviões da Vale no pátio do aeroporto. Acho que faz dois anos que retiraram, mas depois de um grande processo na justiça. é, a história da Vale é complicada. Eu posso contar para vocês, mas hoje a intenção é mais navio, né? Mais navio. É muito interessante, sabe, a vida no mar, você conhecer o povo, né? O povo brasileiro de norte a sul, a imensa diferença que existe entre o povo do norte e o povo do sul. as tradições, as culturas diferentes, você conhecer pessoas diferentes, palavras diferentes, sotaques diferentes, costumes diferentes, comidas diferentes. E você vai... Eu fui praticamente desde a... de Necocheia, que é bem ao sul, na Argentina, que foi o mais ao sul que eu fui na América do Sul, até subir os grandes lagos e até Toronto, né? E também fiz a volta ao mundo, né? Dei a volta ao mundo. Eu saí do Rio de Janeiro em direção ao Japão, pelo Atlântico, passando por baixo da África do Sul, e na volta, no retorno, continuando pelo Pacífico, né? Me descendo pelo canal do Panamá. Em outra ocasião, indo para o Japão, nós subimos, né? Atravessamos o... os treitos de Braultar, passamos pela Europa primeiro, e... porque a intenção era ir para a Itália, mas no meio do caminho houve uma mudança de... de destino, e nós fomos parar nas Filipinas, depois das Filipinas na... na Coreia, Coreia do Sul, Busan, né? Na Coreia. E depois na... até chegar no Japão demorou. E depois no Japão voltamos, né? Foi uma parte que, uma época da minha vida no mar, que a gente fazia trabalho Trump, né? Como nós chamamos. Trump é... é como se fala em inglês o vagabundo, né? Aquele que é desempregado, que vive na rua, a gente chama Trump. Então, não é Trump com U, não. É o presidente dos Estados Unidos, não. É Trump com A. Trump, no caso, né? Trump. Então, Trump é aquele navio que não tem carga certa, não tem contrato certo. É aonde tiver a carga, ele vai. E nessa história, eu fiquei dois anos sem vir em casa. Eu passei dois anos a bordo, indo para vários lugares, sem previsão de voltar para casa. Até que um dia falou, ó, finalmente nós vamos voltar para o Brasil, vamos para o Rio de Janeiro. e foi ali que eu desci do navio e falei, ó, para mim chega, apareceu a chance de eu trabalhar em terra, foi aí que eu trabalhei na Varig durante um tempo e depois eu acabei tendo que voltar com a falência da Varig. Gladysson Ferreira. Essa você já tinha colocado, né? Tem um canal aqui no YouTube que é de um pescador aqui de Itamaracá. Ele constrói as jangadas e taca pau no alto mar. Eles vão a 50 milhas náuticas. Olha, os pescadores são verdadeiros heróis, viu? Além do que, são muito irresponsáveis também. O pescador, ele compra o barco, ele vai e pega um livrinho de navegação, ele, poxa, para ele poder navegar, para qualquer pessoa poder navegar, é o que eu sempre falo para quem vem no meu canal e vê os vídeos que eu tenho de marinha, falando sobre as funções de bordo, perguntando como é que faz. Não, porque eu sou, tem um que é ambientalista, né? Tem um que era ambientalista que veio no meu canal dizendo que gostaria muito de comprar um barco e sair navegando. Aí eu falei para ele, olha, você tem que se informar, baixar o prepom, né? Qualquer um que quiser saber os cursos disponíveis, o número de vagas, quando é que se inscreve, já saiu o prepom 2020, já está disponível, você baixa gratuitamente com o PDF, tá? É a lista de todos os cursos, inscrições. Então, tem quatro cursos básicos que qualquer pessoa tem que ter para poder navegar, para poder ter um barco. São quatro. Primeiros socorros, é um deles, né? Relações humanas, combate a incêndio, e... Primeiros socorros, combate a incêndio, relações humanas. Tem mais um agora que eu não estou lembrando aqui. Ah, é cuidar dos médicos. Primeiros socorros, combate a incêndio, relações humanas. E tem mais um. São quatro. São quatro certificados básicos que você tem que ter. Hoje em dia, eles são unificados em um só. Esses quatro são um certificado só. Tá? É, tem um canal que eu sigo também, que é o canal do pescador. Tem um pescador, ele vive pescando, mas eu não vejo muito, não, tá? Porque é aquele pescador que eu não sei se ele está pescando em lugares próprios, né? Para isso, ou se ele está pescando ilegalmente, né? Mas ele mostra cada peixe grandão que ele pega. Entende? Então, é... Eu sigo uns canais bem interessantes aqui. Eu sigo um que é Diário de um Caminhoneiro, que é muito bom. Sigo um canal de um taxista também. Tem uns canais aí bem legais que eu sigo, né? Tem muito a ver com a minha vida, né? Pessoas que vivem fora de casa, muito fora de casa. Só que... Teve duas fases da minha vida na marinha, né? Teve a minha fase que eu ficava quase um ano fora de casa e passava três meses em casa de férias. E depois teve a fase do offshore, né? Quando a marinha mercante começou a falir, o offshore ainda estava em alta. O offshore é aqueles revocadores de alto mar que vão auxiliar nas plataformas. Então, quando eu voltei para o mar, eu acabei voltando para o offshore, né? Acabei indo para o offshore pela primeira vez e fiquei lá ainda mais oito anos dentro do offshore. Eu naveguei com poloneses, naveguei com russos, naveguei com filipinos, naveguei com egípcios. Então, naveguei com brasileiros também, né? E cheguei a comandante, né? Dentro da minha carreira, cheguei ao topo. E hoje, aposentado, não pretendo retornar para o mar, não pretendo mesmo, porque não é o mar de rosas, tá? Quem pensar aí que quem está no mar é uau, é assim, é uma coisa muito legal. Cavaleiros dos Zodíacos, eu nunca vi os Cavaleiros dos Zodíacos, não. Eu acho que quando, na época que passava o Cavaleiro dos Zodíacos, eu estava viajando e naquele tempo que eu viajava nessa época aí, não tinha internet a bordo, então a gente ficava alienado mesmo. eu só sabia das novidades por cartas que mandavam, né? Quando a gente chegava, por exemplo, fazia Rio e Nova York, aí quando chegava em Nova York, a gente recebia cartas da família, né? E nessas cartas eu sabia das novidades. Aí começava a ver a televisão de lá, no lugar onde a gente estava, né? Em todos os portos, a maioria dos portos, inclusive aqui no Brasil tem também, tem o chamado Siemens Club, que é o clube dos marítimos, né? Seria isso. E esse Siemens Club, você pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer porto do mundo, que você vai sempre ter um. E lá você pode ligar para casa, tem sempre alguém que fale pelo menos um espanhol, que te ajuda, você precisa, você, vamos dizer, você está nas Filipinas, você não fala nada, nas Filipinas são 14 dialetos diferentes, tem o Tagalog, tem o Bizaia, tem muita coisa, né? Então, você chega nas Filipinas, você vai para o Siemens Club, tem alguém lá que fala espanhol, ou pelo menos fala, talvez até fale português. Para eu que falava inglês era muito fácil, né? Mas para quem não falava na época, era difícil. Então, é isso, a gente, qual a parte mais difícil que eu considero na vida do mar? o Gladysson Ferreira está perguntando, olha, a parte mais difícil é enfrentar o mau tempo, viu? O afastamento da família é muito difícil, A gente vê, principalmente, durante épocas, assim, de final de ano, Natal, o aniversário de casamento, o aniversário da esposa, dos filhos, é uma das partes mais difíceis é o afastamento da família que você fica. E a outra parte mais difícil é você enfrentar o mau pesado, né? Eu não sei se vocês sabem, tem vídeos meu lá no meu canal que falam sobre a escala Bofor, que vai de 0 a 12, o mar espelhado seria o 0 e o furacão com ondas de 12 a 15 metros de altura, sendo a altura que é da crista até o cavado, que é a medida, que é da parte mais alta até a parte mais baixa. Isso aí seria o mar 12, né? E no caso, essa escala não é uma escala de altura do mar, é uma escala de vento, porque é o vento que levanta o mar. Então, eu cheguei até o mar 10 e não quero ver o mar 11. Nunca quis ver o mar 11. Eu vi o pessoal novo de escola entrar no navio lá dizendo, ah, poxa, eu tenho que pegar o mar 12, eu quero ir para o mar do norte pegar o mar 12, eu quero ver como é que é, cara, cuidado com o que você pede, você pode acabar conseguindo. Você está pensando em se matar, não tem navio, navio não tem tamanho não, o mar tem que ser respeitado, entende? É, tem paulada no mar, tempo ruim no mar, não é coisa de horas não, é coisa de dias. Chega a ponto do navio andar para trás, o navio não pode parar quando está pegando. É loucura, o mar 12 é furacão, a pessoa, o comandante tem que ser muito safo, tem que ser muito perito mesmo, tem que ter muita prática para ele poder navegar na direção certa e saindo bem devagarzinho daquela situação, daquele mar, porque o vento para, mas o mar continua ainda. Quer dizer, depois que, vamos dizer que você tenha três dias de vento forte, de vento, vento força 12, o mar vai subir, vai ficar com as ondas muito grandes e o navio vai enfrentar esse mar durante uma semana ou mais. Quem for fraco de estômago vai enjoar e enjoo no mar não é coisa de horas também não, é coisa de dias. O lado bom da vida no mar é você conhecer outras pessoas, você conhecer outras culturas. Isso no tempo que eu viajava em navios que faziam alongada, que faziam longo curso. Quando eu fui para o offshore, já era mais difícil porque a gente não saía de bordo, você não sai de bordo no offshore, não. Mas, em compensação, não ficava mais um ano embarcado. No offshore, eram dois meses a bordo e dois meses em casa de fazer um revisamento. Todo navio tinha duas turmas, então desembarcava todo mundo de uma turma e embarcava outra turma e ficava revisando assim. Mas aí foi começando a crise na Petrobras e os navios foram perdendo o contrato e também foi acabando, 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 acabando. eu estava me aposentando, me aposentei, me mandaram embora e me aposentei em seguida. Foi a minha sorte. Então é... Mas é muita coisa. Pode pegar carona em navio? Não, não pode. Navio, você... Navio mercante, no tempo que eu viajava em navios que faziam alongada, antes do offshore e antes do 11 de setembro, você podia levar pai, mãe, esposo, esposa ou filhos. Nem irmão podia levar. Ou então, se fosse algum convidado do dono da empresa. Muitas vezes, viajava alguém a convite da empresa. Quer dizer, alguém do seguro, alguém da empresa viajava com a gente para ver como é que era, mesmo para fiscalizar, entendeu? Mas você dá uma carona, não. Se eu, por exemplo, se eu for um comandante e eu quiser levar você para viajar comigo, eu vou ter que pedir permissão à empresa. A empresa vai perguntar, mas vem cá, quem é esse cara para você levar ele para a boa? Já começa por aí, já começa a pegar mal por aí, entendeu? Então, ele é o que é seu? Ele é teu irmão? Você sabe que nós... Você sendo comandante, se você levar um amigo seu que não seja seu filho, que não seja seu pai, que não seja seu parente, irmão, até a gente abre uma exceção, mas como é que fica para os outros? Para o marinheiro de convés lá, para o marinheiro de máquina, né? Que vai querer levar também uma amiga, vamos dizer assim, né? E não vai poder. Entendeu? Eu conheci, teve um amigo meu que era um marinheiro a bordo, que ele... Navi parou em Cabedelo, então ele conheceu uma moça lá em Cabedelo, ele foi lá naquele lugar, lá em Cabedelo, né? E ele viu uma moça lá, ele era solteiro, ele gostou muito da moça lá e ele pediu o comandante para viajar com ela. Comandante, você está maluco, rapaz? Você tem que ser casado com ela, tem que ser sua esposa. Aí ele foi em terra, casou com elas, pediu ela em casamento, ela aceitou, casaram. Aí sim, ele trouxe para a bordo o papel provando que estavam casados, pediu permissão, o comandante riu para caramba, autorizou a viagem deles, falou com a empresa, o cara mostrou a certidão aqui, ele tem direito. Aí ele levou a esposa dele para viajar, ela fez a volta toda, foi até Toronto com a gente, voltou, e deve estar com ele até hoje, deve estar com ele até hoje, eles se apaixonaram realmente, ela largou a vida que ela tinha anteriormente e passou a viver com ele, isso é uma história interessante que eu tenho. É, eu, evito ver esses canais, tá, porque, é, porque são, tem muitas pessoas que saem da escola agora, e uma coisa é você terminar o curso, ter toda a teoria, saber, fazer um cálculo astronômico, mas você chegar a bordo e encontrar lá aquela, uma espécie de uma enterprise, né, uma nave de um Capitão Kirk desse aí na vida, cheia de botão, você nunca pensou em ver aquilo na vida, você fica perdido, cara, aí você vai começar a aprender a navegar. Eu treinei muito praticante, muito estagiário, saíam da escola cheio de teoria, mas sem saber navegar, sem ter prática nenhuma, de pegar no pesado mesmo, de enfrentar o mar bravo, né, não, Gladysson, não, não penso, não penso em fazer livro, não, tá, não penso não, porque, livro é complicado, livro é complicado, porque eu teria, teria muita coisa para contar, talvez eu possa fazer um compilado dos meus vídeos um dia e escrever, né, começar a escrever sobre os meus vídeos, né, aí de repente eu posso fazer vários livros, assim, um sobre navios, outro sobre astronomia, livros sobre as coisas que eu falava dentro do, que eu falava, que eu falo dentro do meu canal, né, mas por enquanto eu, a minha parte, a minha colaboração vai ser aqui na, na internet mesmo, no YouTube. Tá, a ideia é essa. Temos quantos assistindo agora? Deixa eu ver aqui, temos 10 aqui assistindo, é bom. É, uma das coisas que eu achei bem interessante foi viajar para a Amazônia, sabe, a vida, quando você vai daqui para a Amazônia, você chega ali depois do Cabo Calcanhar, você se afasta, continua, passa em frente à fortaleza e vai se afastando, vai se afastando, até você chegar na foz do Rio Amazonas e entrar, e aí você vai começando a ver a água ficando cada vez mais barrenta, mais barrenta, mais barrenta, até, você pega o Rio Pará e vai entrando por dentro dele, vai chegando quase, até chegar em Parintins, quando chega em Parintins, eles, o nome do Rio muda para Amazonas, aí vai, vai chegando, vai continuando, navegando de Parintins, até quando você encontra o Rio Negro e passa pelo Encontro das Águas, não sei se vocês já viram o Encontro das Águas pela internet, que tem ali, que são o Encontro das Águas do Rio Negro com o Rio Solimões, a partir dali, o Rio passa a receber o nome de Amazonas, é uma viagem muito interessante, e eu já naveguei por muitos portos ali, já entrei no Rio Trombetas, quando eu ia para Trombetas pegar Bauxita, trazer Bauxita para o Maranhão, é que a Bauxita era tirada lá de Trombetas, tem uma cidade lá em Trombetas que é interessante, uma cidade que é feita só para a empresa da Bauxita lá, ou seja, a pessoa trabalha lá, ela tem direito a uma casa para morar, ela paga um ou dois reais de aluguel só para não poder utilizar o uso capião e ficar sendo proprietária da casa, porque ela só vai morar ali com a família enquanto trabalhar lá na mineradora de Bauxita. No dia que ela for demitida de lá, ela tem que deixar a casa, e você não consegue entrar na cidade, você só entra na cidade com autorização. Nós, que íamos para lá de navio, a gente passava uns três ou quatro dias carregando Bauxita, a gente ia para a terra e a gente tinha autorização. A cidade é toda monitorada por câmeras, você o tempo inteiro está sendo vigiado na cidade como se fosse um Big Brother, e as pessoas lá recebem muito bem a gente, são muito bem recebidos por lá. Não tem violência, não tem prefeitura, é uma cidade que não tem uma lei. A única lei que tem é essa lei de seguir as regras, as normas da empresa lá e da mineradora de Bauxita lá. Trombetas é uma cidade bem interessante. e Manaus é outra terra, é outro mundo. É outro mundo mesmo, é um lugar, o Teatro Amazonas é uma coisa fantástica de se conhecer. Quando chega em um porto, pode descer e andar pela cidade ou tem um limite? Olha, depende de qual navio você está e qual rota que você está. no tempo que eu estava em navios que faziam alongada, principalmente os navios granelheiros que passam mais tempo nos portos, vamos supor, se eu estou carregando trigo ou arroz, você não pode molhar a carga, então se começar a chover você tem que fechar o porão e parar de operar. Já em Belém, já estive muito em Belém do Pará, conheço bem em Belém do Pará, conheço muito, só nunca fui no Cílios de Nazaré, nunca vi o Cílios de Nazaré de perto e era uma das coisas que eu gostaria de ver. Mas continuando e respondendo a pergunta ali, você poderia, no tempo que eu trabalhava nesses navios, fazia um curso, o navio, principalmente o granelheiro, ele passava quatro, cinco dias no porto, aí você pode descer no seu horário de folga. na época eram os três pilotos mais imediatos, então às vezes eu ficava doze horas de folga, nessas doze horas eu ia para a terra, fazia fotos, que ia entrar no meu Flickr, eu tenho um Flickr que tem a minha vida inteira no mar, todas as cidades que eu conheci, vida no mar tem essas coisas de boa, a gente conhece muita gente e você vê a diferença de povo, a diferença de costumes, você conhecer o povo do Nordeste, o povo do Nordeste ele leva você para dentro da casa dele, você vai lá no Nordeste e eles te recebem de braços abertos, já o Sul, o pessoal do Sul é bem mais fechado, o Sul é mais difícil você fazer amizade com o Sulista. Olha, Samuel, a sua pergunta é interessante, eu até esperei essa pergunta, até esperei que alguém me perguntasse isso, o casal a bordo, no caso que eu falei de você levar a esposa para viajar contigo, você sendo o tripulante, ou de algum tempo para cá, mais recentemente, quando nós começamos a ter mulheres na marinha, porque quando eu comecei só podiam homens, as mulheres não podiam ir para a marinha, mas quando elas ganharam, conquistaram o direito de ir para a marinha também, tanto na marinha de guerra como na marinha mercante, começou a aparecer mulher a bordo, então é normal, aliás, é normal em qualquer empresa, não é só na marinha mercante não, de separar os casais, né? Existe um efeito aí, eu não sei como é que se dá o nome de um efeito que se dá, eu, quando você, é, tipo assim, o médico não pode tratar do filho, tem que passar para outro médico para cuidar do filho dele, tá? Então, existe um conflito, um conflito de, de interesses, eu acho que o conflito de interesses é, seria o termo certo, tem, se alguém souber aí, se alguém souber qual é o termo certo, filosófico, aí me fala, eu não estou bem lembrado, depois eu posso até pesquisar, você, se você for superior à sua esposa, como é que você vai lidar com isso? Entende? Então, eu acho que é conflito de interesses, quando existiu conflito de interesses, você tem que separar o casal, isso aconteceu na Varig, aconteceu em várias empresas que eu viajei, normalmente, quando o marido estava embarcado, a esposa estava em casa, e vice-versa, quando a esposa estava em casa, o marido estava embarcado, a empresa procurava não botar os dois a bordo ao mesmo tempo, existe, acho que é conflito de interesses mesmo, o nome, tá? O tempo máximo que pode ficar em alto mar, o tempo foi preciso, como eu falei, com os navios Trump, no tempo dos, da, dos navios Trump, né, que não tinha a carga certa, é, você ficava, você ficava, você ficava, eu fiquei quase dois anos no alto mar, tá? Você fala sem ir à terra, ah, existe um, o navio, quando ele sai de terra, ele é abastecido por um certo tempo, ele tem um, tem água para um certo número de dias, tem comida para um certo número de dias, tudo é calculado, né, mantendo a estabilidade do navio, que a estabilidade é o equilíbrio do navio, né, para ele continuar flutuando, a carga, tudo é calculado, e ele, por exemplo, se você vai daqui para o Japão, você tem que parar em Singapura para abastecer, tanto de rancho, né, de comida, com água e com combustível, tá? Sem parar para a terra, depende do navio, depende do navio, cada navio tem a sua autonomia, tá? Depende do tamanho do navio e da autonomia dele. A gente, como eu falei, é um navio relativamente pequeno em relação aos navios que tem hoje, um navio de cento e poucos metros de comprimento, né, ele ia daqui para o Japão, ele tinha que parar em Singapura para abastecer de combustível, água, comida, depois continuava, tá? Agora, casal formado a bordo, olha, acontece sim, acontece, acontece porque eu vi acontecer, no caso, era uma eletricista a bordo e um oficial de máquinas. Foi um navio que eu viajei, que tinha poloneses, comandante era polonês, imediato era polonês, o mestre era russo, era uma embarcação polonesa e a eletricista se apaixonou pelo oficial de máquinas, os dois se casaram, tiveram um filho, ele ganhou a cidadania brasileira, ficou aqui com ela durante muito tempo, depois viajou com ela, ele vem lá da terra do Drácula, ele vem lá da Transilvânia, ele é meu amigo no Facebook, até hoje a gente conversa, ele, o comandante que viajou comigo, o Badinski, que era o chefe de máquinas, o comandante que olha, a pronúncia polonesa é uma das pronúncias mais difíceis que existe no mundo, o nome do comandante era Przemyslav Litschek, olha, Przemyslav, Przemyslav, essa pronúncia Przemyslav é muito complicada, entendeu? Então, a gente chama a velha de Przemo ou então de Litschek, que era muito mais fácil, mas o Badinski era mais fácil falar, né? Se uma fábrica com barulho é grande, imagina que uma praça de máquinas e navio. Bom, aí você tem o seguinte, ó, Gladison, você, pra trabalhar na praça de máquinas, você tem que ter todo o EPI, né? Você tem que ter abafador de ruídos, você tem que ter óculos de segurança, você tem que ter luvas, você tem que ter macacão, tem que ter bota de segurança, você tem que ter todo o que a gente chama de EPI, né? Que é equipamento de proteção individual, tá? Tem equipamento de proteção coletiva e tem o equipamento de proteção individual, que é justamente esse abafador de ruídos, você não pode entrar na praça de máquinas sem usar o abafador de ruídos. Todos nós tínhamos, eu tinha, no tempo que eu era segundo oficial de Nautica, eu era responsável pela segurança de borda, eu era responsável por extintor de incêndio, bote salva-vidas, então, eu tinha que entrar na praça de máquinas e conferir todos os extintores da praça de máquinas, se estavam em dia, se estavam dentro da validade, e normalmente quem trabalha em praça de máquinas acaba chegando num ponto que vai perdendo aos poucos a audição, tá? Por isso é que a gente consegue aposentadoria um pouco de um pouco mais cedo por estar exposto a barulhos, estar exposto a tempestades, tanto na Argináutica como o pessoal de máquina. Você precisa ver o navio no estaleiro, o que você vai ver de barulho. A gente passava às vezes meses, dois, três, quatro meses no estaleiro, aí que você vai ver o que é barulho. Eu, quando era pequeno, sonhava em ser regente de orquestra, olha onde é que eu fui parar. pra ter uma ideia. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta a fazer? Sobre o navio? Eu acho que tá bom, né? Nove e meia, eu acho que a gente já tá... Ah, Gladysson, então, Swap, ela tá em Swap, lá em Pernambuco, né? Tem um estaleiro lá, nunca estive naquele estaleiro em Swap, não, sabe? Mas é... ali pertinho de Recife, né? Eu fui muitas vezes a Recife, Recife é uma cidade fantástica, muito boa, adoro Recife, estive em Olinda, eu conheci lá, fui lá no... no castelo do Brenan, né? Que são dois irmãos, né? Ricaços, e os dois não se falam, né? Os dois brigaram, não se falam, só dois irmãos ricaços. Um tem um castelo onde ele tem uma cópia autorizada do pensador de Rodin em tamanho natural, enorme, né? E a Gladys, então você conhece o castelo Brenan e a oficina Brenan, né? Tem lá na entrada de Recife, tem o... eu não vou falar aqui o nome, senão eu vou prejudicar o canal, né? Mas tem lá o... Tudo que o Brenan faz é símbolo fálico, né? Tudo lembra pênis. Ele trabalha com cerâmica, Que é a oficina do Brenan. Então, fui nos dois lugares. Qual é a maior dificuldade em relação à tripulação, convivência? Giovanni, é o seguinte, é você lidar com pessoas, vamos dizer assim, entre o mínimo que eu viajei foram 18 e o máximo foram 35 pessoas. De todos os tipos de cultura, religião, grau de educação, entendeu? Então, você pode lidar com pessoas que você nunca viu na vida e você é obrigado a conviver com essas pessoas 24 horas por dia. Então, a política da boa vizinhança é boa, mas você não sabe o que a pessoa fala por você lá do outro lado. Então, você não pode confiar em ninguém. E se você ocupa um cargo de chefia, é pior ainda, ainda mais imediato, até comandante, porque as pessoas se aproximam de você pela sua posição e não pelo que você é. Então, eu demorei muito a gente, quando vai para bordo, quando a gente vai viver uma vida no mar, a gente amadurece assim em questão de meses. O que enterra sem ir para o mar demoraria anos para amadurecer. Eu demorei muito, eu demorei muito, eu apanhei muito, até eu chegar a ser o que eu sou hoje, a maneira de eu pensar que eu tenho hoje, eu demorei muito, porque o pessoal se aproveita, a sua posição se aproxima de você porque você é superior a ele, então ele quer puxar o teu saco, ele quer ficar bem, quer ficar na boa. Como os muçulmanos fazem as orações no navio? É o seguinte, você tem que separar, em primeiro lugar, eu tenho certeza que você sabe disso, que o muçulmano é uma religião, no caso, é o mesmo Deus que tem aquela famosa história, a história deles é muito famosa, entre Isaac e Ismael que se separaram, que um foi expulso de casa, o Abraão, que teve que transar com a escrava para ter o Isaac, para ter o Ismael primeiro, ele amava Ismael depois, com o tempo, foram três, entraram, pela Bíblia, teriam entrado três anjos lá na casa do Abraão, que na verdade não eram três anjos, pegaram a Sara, aí nasceu o Isaac, e ela falou que os anjos disseram que o Abraão deu à luz a Isaac, só que começou uma guerra, porque a Sara começou a exigir que Ismael e a escrava, que era a mãe do Ismael, que fossem expulsos de casa, e eles foram, atravessaram o Jordão e criaram a Palestina, de lá, então começou a eterna guerra entre os israelenses e os árabes, começou dali, né, o, é, Agar, Agar, acho que era o nome da escrava, é isso mesmo, quem conta muito essa história é o Jeumaz, aquele aqui também da resistência científica, ele conta essa história, ele tem um vídeo dele que ele conta essa história, é muito bem contado, os muçulmanos é o seguinte, eles têm que fazer cinco orações em direção à Meca, todos os dias, essa oração deles é um exercício de humildade, tá, eles começam em pé e vão pro chão e batem a cabeça no chão, eles chegam a chorar, eles chegam a chorar, então, eles têm até aplicativo no celular que mostra pra eles a direção de Meca, tá, e eles têm o Radam, né, o Radam é um canto, né, que o pessoal que mora lá nos países muçulmanos, lá nas Arábias, lá, eles ouvem das mesquitas o canto do Radam, que é um canto, um canto triste, lamentoso, né, que tem até um cantor pop aí, que eu esqueci o nome dele, que ele foi criado, a avó dele criou ele desde pequeno e ele cantava Radam, ele fazia Radam porque a avó dele era muçulmana e ele usa o estilo de canto do muçulmano, do Radam, que é uma escala totalmente diferente da escala musical aqui do Ocidente, né, então, esse, o muçulmano, ele tem a hora certa dele fazer, então, por exemplo, o comandante chegava pra mim e dizia, Marcos, você toma conta do navio pra mim porque eu vou ali fazer minha oração, eu falei, claro, por favor, e olha, eles eram, eles eram super gentis, me tratavam muito bem, hoje, em dia, o senhor acha que ainda vale a pena fazer a iPhone, mesmo com todo esse desemprego? Olha, eu não sei como é que está, porque eu faço parte de alguns grupos de marítimos, né, inclusive, o pessoal da minha turma tá todo num grupo só, nós chamamos de seteno-veteranos, pessoal da turma de sete-nove, de setenta-nove, então são os veteranos de setenta-nove, daí seteno-veteranos, né, é o nome do grupo, a minha turma inteira tá lá nesse grupo, todo mundo se formou junto comigo, tem policial militar, tem policial federal, tem médico ginecologista, tem advogado, o pessoal foi abandonando o mar e foram buscando outras profissões, eu fui um dos únicos que fiquei até o final, até me aposentar, né, ainda tem gente que tá embarcada até hoje, né, e eu não sei, mas eles estão toda hora nesses grupos colocando ofertas de emprego na marinha, ah, tal empresa tá pedindo, tá procurando chefe de máquina, tá procurando marinheiro, tá procurando isso, aquilo, tenho colegas, marinheiros, que viajaram junto comigo, que hoje que são contramestres, são mestres hoje, né, e eles voltam e meia conversam comigo pelo Facebook, tem muita gente que ainda mantenha o contato, certo, bom, gente, eu acho que tá bom, né, eu acho que tá bom, acho que já deu pra bater um papinho, tá muito quente aqui, tá um calor danado, tá tarde, né, primeira live do mês, e eu pretendo fazer uma live aí em breve, tá, eu só tô esperando começar o ano pra eu fazer um contato com representantes da SONIR, a SONIR é a organização brasileira que cuida dos asteroides potencialmente perigosos à Terra, tá, então aquelas cinco mini-aulas que eu fiz, eu tenho uma playlist com as cinco mini-aulas, na verdade são sete aulas, porque a primeira é uma introdução, aí tem as cinco mini-aulas, e o fechamento é uma live, e eu consegui que esse representante da SONIR viesse pra ficar na bancada comigo, e ele vai falar sobre a SONIR, né, e eu sou voluntário da Planetary Society dos Estados Unidos, sou voluntário no sentido de divulgação, faço parte da Planetary Society, daí no meu canal, no final, todo o desfecho meu do canal tem os apoiadores, né, que eu tenho dois apoiadores só, né, mas que são interessantes, e caiu aqui, deixa eu ver o que é que voltou, tá, faz um grupo para os inscritos, eu tenho um grupo, eu tenho um grupo lá do Centro Nauta, tá, quem quiser entrar, quem for inscrito no meu canal e quiser entrar no meu grupo, é só botar uma mensagem lá no meu grupo que eu insiro, não tem problema nenhum, só deixar agora, entra em contato comigo pelo Face, procura lá no Facebook, Marcos Maranhes, vocês vão me ver lá com o símbolo do Craft Maga, que eu pratico, né, vocês vão ver lá, isso aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem melhor aí, deixa eu melhorar minha câmera, porque aqui eu não tenho muito espaço, eu pratico Craft Maga, eu sou faixa laranja, tá vendo, então, o meu ícone lá no Facebook, eu estou com o símbolo do Craft Maga do lado, vocês me acham lá, ou então, vocês procuram o canal do Centro Nauta, que vocês vão me achar também, manda uma mensagem para mim, manda o telefone, que eu boto vocês no grupo do Centro Nauta, quem for inscrito no canal, porque eu estou precisando de views, gente, eu quero bater a meta de 4 mil views anuais, que eu não cheguei, eu estou mais ou menos na metade, está demorando muito isso, não caiu, não caiu não, tá bom, então, eu estou esperando começar o ano mesmo para eu combinar com esse representante da SONIR, para ele fazer a live aqui, para vir para a bancada comigo, porque ele é a autoridade aqui no Brasil do assunto, ele também faz parte da Abramon, só que a Abramon é mais voltada para o estudo de meteoros, quem se preocupa com a atividade de asteroides potencialmente perigosos, os famosos NEO, que é Near Earth Objects, é o pessoal da SONIR, e podem ficar tranquilos, meu amigo, durante, olha, não tem nenhum asteroide em rumo de colisão com a Terra, podem ficar tranquilos com relação a isso, nenhum deles, daqui a 300 anos não tem asteroide que vai bater na Terra, não, podem ficar tranquilos, teve uma live que eu participei aí que falou que o cara foi lá no meu canal, não foi uma live não, o cara foi lá no meu canal falar, numa dessas minhas mini-aulas, foi um cara lá dizendo que estava vindo um asteroide chamado Nemesis que ia bater com a Terra infelizmente, eu bani o cara do canal, achei o saco de outro, não dou chance não, quem já me viu moderando uma live sabe como é que eu sou, comigo não tem chance para essa turma não, eu medo ferro mesmo, tá bom gente, então olha, só confirmar com ele, eu estou fazendo essa live aqui, porque dentro da resistência científica, a gente combinou que a gente ia fazer uma live pelo menos uma vez por semana, eu estou fazendo a minha agora, e a próxima deve ser com esse representante da Sonia, só falta ele, eu deixar ele, com o ano começar, ele deve estar terminando ainda o réveillon dele, aí que eu não quero também incomodá-lo, ele é muito arisco, ele é muito difícil, ele não gosta de participar de live, mas vai ser a segunda vez que ele participa da live comigo, porque é a segunda vez que eu faço esse assunto, que eu faço essas aulas, fiz com autorização e com permissão lá, eu tenho certificado de curso que eu fiz da defesa planetária, eu sei quais são os meios de se defender a Terra, sei também quais são os meios que você não pode tentar explodir um asteroide, sei a diferença entre asteroide, meteorito, meteoroide, meteoro, sei a diferença disso tudo, e tudo isso é explicado nessas aulas, e esse Cristóvão Jacques, da Sonia, ele vai estar presente comigo na live, eu vou tentar também convidar o, aquele rapaz do Pequeno Passo, que ele trabalha lá na base lá do Maranhão, na nossa base de lançamento lá no Maranhão, ele é do Science Vlogs, eu não sei se ele vai poder participar, mas eu vou convidar ele para vir para a bancada também, vai ser uma presença muito importante, então, talvez eu, Jacques, e esse menino do Pequeno Passo, eu não falei com ele não, eu vou entrar em contato com ele, vou convidá-lo se ele topar, e tem que combinar, fica mais difícil que tem que combinar o horário, porque o da Sonia é complicado, ele fala assim, eu posso dia tal, tal hora, então vai ser aquele dia, aquela hora, tem que ficar à disposição dele, aí eu monto a live aqui no meu canal, ele vai ficar aqui, ele compartilha a tela dele, que vai mostrando, ele tem gráficos, ele tem, ele explica tudo com calma, o que é um Apolo, o que é um Artemis, quais são as diferentes denominações que são dadas para os asteroides, de acordo com a proximidade que eles vão passar, entende? ele é um expert mesmo, inclusive ele que me ensinou como é que se pronunciava como é que se pronunciava o Sonir, que eu pronunciava Sonear naquele tempo, ainda, não sabia a diferença da Abramon para a Sonir, e vocês vão conhecer. Eu peço a todos vocês aqui do chat que conheçam os canais da resistência científica, depois eu vou deixar aqui na descrição da live, tem todos os meus vídeos, tem o chat, eu vou até pegar aqui o link do nosso site, que eu vou colocar para vocês aqui, Twitter, Instagram, Facebook, site, aqui, e aqui também tem o, botar dentro dos integrantes da rede. Aqui estão todos os nossos links da resistência científica, e eu peço a vocês que se inscrevam, vão conhecer os canais da resistência, passou por muita coisa. Eu vou deixar só o canal dos integrantes aqui, fica melhor, só os integrantes, e vou deixar também o meu canal, que vocês já devem conhecer, que aí vocês vão lá, e quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, entre em contato comigo, entre em contato comigo pelo, pelo Facebook, do Cientonauta, procurem que lá que vocês vão encontrar. só vou colocar o link do meu canal aqui para vocês. Conheçam a resistência científica, vocês não vão se arrepender. Eu costumo dizer que canal pequeno também tem direito à credibilidade, certo? a gente lida com a ciência de maneira séria, a gente não tolera a intolerância, nós não toleramos a intolerância, nós somos intolerantes à intolerância. Isso são palavras de Neil deGrasse Tyson, gente, não são minhas não, tá? Eu sou intolerante à intolerância. Ele falou isso um dia, ele fez esse tweet um dia desses aí. E eu retweetei. Então, é isso aí. Muito obrigado a vocês, Por terem comparecido. Agradeço mesmo, de coração. Um abraço a todo mundo aí. E vou indo nessa, tá? Vou deixar vocês em paz aí. Bom ano para vocês todos. Feliz início de semana. Não vou dizer feliz início de ano, porque o ano só começa depois do carnaval, realmente, né? Ainda vem carnaval ainda aí. Um abraço para todo mundo, tá? Fui. O primeiro, esse primeiro link que o canal não, fala que o canal não existe, então eu botei errado. Peraí que eu vou pegar de novo. Só um momento. E agora se vai. Vem para se dar certo, por favor. Confere aí. Vê se consegue entrar. Se não, já vou abrir aqui, vou buscar lá no site. Vou buscar lá no site da resistência, vou buscar o lugar certinho para vocês. Isso é rapidinho, no instante eu faço. Ah, entrou? Então tá bom. Aí você tem todo mundo, tá? Tem gente nova na resistência que a gente está colocando no site aos pouquinhos, mas você aí, você vai ver todo mundo que faz parte do canal. Lá tem todas as... Inclusive o meu, tem lá o Ciantonauta, sou eu. Então vocês vão ver o meu avatar e vão ver todas as minhas... As minhas redes, meu Instagram, meu Twitter, porque eu tenho dois de cada. Eu tenho dois faces, um particular e um do canal. Tenho dois Twitter, um particular e um do canal. E tenho dois faces, tenho dois Instagrams, um meu particular e um do canal também. Além de eu controlar o site, o Instagram e o Twitter da resistência. Tá bom? Então um abraço, gente. Um abraço, muito obrigado mais uma vez e fui!